Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia! Vocês sabem o quanto que eu sou apaixonado por Floriano e pelas pessoas que também são. Eu fico muito feliz quando a cidade recebe um empreendimento e gosto de parabenizar a pessoa responsável pelo empreendimento. Olha só que presente de Natal, Floriano recebe a franquia da Hering. A Hering é uma empresa que tem mais de 100 anos, é uma empresa de sucesso e veja a loja que Floriano ganhou. É um gesto de coragem, em plena crise, a nossa amiga Claudiane fez esse investimento de presente para você, florianense, e morador de outra cidade que faz da cidade de Floriano, a sua referência na hora de fazer boas compras. Então vamos entrar aqui porque realmente, o que a gente confessa, olha, está aqui a marca Hering. Eu estou muito feliz com essa conquista porque, gente, eu fico triste quando a gente tem que fazer uma matéria de alguma loja falando em crise, falando em fechamento, e uma abertura de um empreendimento desse nos deixa muito contentes. Bom dia, jovem! Tudo bem? Tudo bem. O portal já está servido em quatro horas ao vivo. Fala com a Claudilene, por favor. Vê se você não está na estátua, na assistência, os clientes podem entrar e ficar na página. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelo empreendimento, viu? Obrigada. Gente, vamos ver se a gente fala aqui com a Claudilene. Olha só, a gente já começa a se encantar. Aqui tem um outro departamento. Não vai nos explicar direitinho, quer ver? Vamos só ver aqui onde é que está a Claudilene. Claudilene, bom dia, jovem! Um minutinho do seu tempo, por favor. Em primeiro lugar, encantado com o empreendimento, com a sua coragem, com o seu destemor, e acima de tudo, pelo seu amor por Floriano, em dar de presente uma loja dessa magnitude. Parabéns e sucesso. Queria que você nos apresentasse aqui a loja. Bom dia, até mesmo. A nossa loja é uma franquia, é uma das franquias maiores do Brasil, uma empresa forte, com história de sucesso, que tem 140 anos já de mercado, com um mix de produtos muito alto. Nós atendemos do bebê ao adulto. E o que eu tenho a dizer é que essa loja linda foi feita exclusivamente pensando no nosso cliente, que é a nossa estrela, que é o nosso tesouro, e que as portas estão abertas para que venham visitar e conhecer os nossos produtos. É um período maravilhoso agora, o Natal, o final de ano. E a gente quer que vocês vejam quantas coisas bonitas tem aqui nessa loja para presentear. E para o seu amigo, muito obrigado pelo acolhimento de todos. E estamos aqui aguardando vocês com todo o prazer e carinho. Ok, então. Gente, olha só. Infelizmente, a máscara não permite vocês verem um sorriso aqui de orelha a orelha, como eu gosto de dizer, de tanta felicidade que eu estou. Eu amo Floriano e sempre que alguém investe nessa terra, eu fico com o dia da vida. Olha só, eu estou vendo aqui, Claudinei, por favor, esse espaço aqui que você me explicasse. Esse aqui é um espaço para o cliente, como é que é? Olha, numa loja você chega aqui, olha, o que é que você encontra? Esse espaço aqui, que eu queria que você nos falasse. Aqui é um espaço dedicado ao cliente, para que ele possa ficar de maneira confortável. As crianças possam ficar aqui sentadinhas, possa deixar a família escolher suas peças. Nós temos aqui a TV para que ele possa assistir. Essa poltrona bem confortável. E assim, o nosso objetivo realmente é atender bem e que o cliente saia totalmente encantado aqui na nossa loja. Eu fiquei curioso com algo que eu vi. Faça o favor bem aqui. Eu queria que você me explicasse essa desarme aqui, porque a gente sabe que é uma outra sigla, outra loja, tipo assim, né? Dá uma explicadazinha aqui para a gente. Eu sou curioso, viu? Claudinei, eu sou curioso e nossos internatos também. Que você me explicasse aqui sobre essa segunda, esse pavimento aqui. Tem visto aqui é uma loja que eles chamam de história e histórica, é uma loja dentro da outra. Nós somos o projeto piloto da companhia Erig, e essa marca de desarme também é uma marca da companhia Erig. É uma marca mais trabalhada, que atende também ao público adulto, masculino e feminino. E um detalhe interessante é com relação à acessibilidade. Muitos cadeirantes sem Florianos têm problema na hora de fazer suas compras pela questão da acessibilidade. Esse quesito também foi pensado, Claudinei, para o cliente. Nós estamos aqui, olha, ela dividindo, está certo. Graças a Deus, muita gente está procurando. Eu pedi só um minutinho, vamos ser breve, a acessibilidade, Claudinei. Queria que você nos mostrasse a questão, principalmente do banheiro. Nós já fizemos a loja dentro das regras exigidas para as pessoas que têm necessidades especiais. Então a loja tem uma rampa de acesso. Os nossos banheiros também, eles já são feitos totalmente adaptados para as pessoas que têm essa necessidade. Eu sei. Vamos nós aqui. As portas são largas para que as cadeiras de cadeirantes possam passar. Muito bem. Nós temos aqui um hall de acesso aos banheiros. E temos aqui também o banheiro já com porta larga. totalmente adaptado aos cadeirantes, né? As pessoas que têm necessidades especiais, com barras e com laboratório baixinho, de acordo com as regras exigidas para as pessoas que necessitam desse tipo. Ou seja, uma loja para todos, pensando em todos, né? Todos. O nosso intuito sempre foi encantar o nosso cliente. Claudinei, mais uma vez, parabéns e sucesso, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. Seja muito bem-vindo, você e família. E a todos os florianenses, muito obrigada pelo carinho de todos. Esses 10 anos que nós estamos aqui no mercado, com a mesma história que agora passou a ser franquia aérea Floriano. Muito obrigada. Maravilha, então. Nós estamos aqui com a nossa amiga Claudinei. Vamos voltar aqui para o salão aqui, para a parte do setor de vendas, né? Porque, olha só, a clientela está aqui, né? E nós estamos registrando para vocês, gente, porque é o seguinte, vocês sabem que nossa missão é manter vocês bem informados. Então, as notícias boas também têm que ser veiculadas, né? Olha só, tem uma cliente aqui nesse momento fazendo aqui o seu pagamento. Bom dia, jovem. E aí, tudo bem? Bom dia. Qual a sua opinião sobre a loja aqui? Como é? A opinião da senhora sobre o espaço aqui. A loja está maravilhosa. Amei. Tudo lindo, perfeito, tá? De parabéns. Não tenho o que dizer mais nada, só isso. Qual o nome da senhora? Rosini. Muito obrigada. Linda, linda, linda. A loja está maravilhosa. Maravilha. Parabéns, parabéns. Olha só, maravilha. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, Claudinei. Com você. Jovem, muito obrigado também pela sua atenção, tá bom, minha colega? Obrigada. Bom trabalho para você. Maravilha, então. Gente, vamos encerrar, então, está feito o convite. A Avenida Estatulho Vargas, aqui no Teio, em frente ao Banco do Nordeste. É a franquia da Réria esperando por vocês. Portal JC, 24 horas, com você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.